Oi irmão, tá bom? Bem-vindos a mais um vlog. No vlog de hoje eu vou mostrar o preparatório e também o retiro que eu vou no acampamento da minha igreja. E assim, né gente, mais de dois anos sem ir pra um acampamento, então eu tô super animada. Vou mostrar o preparatório pra vocês porque faltou menos de uma semana, mas eu não sei nem o pijama que eu vou. E hoje a minha célula, a gente vai fazer um lau, meio que um pré-acampamento, que a gente chama de acampa, então pré-acampa. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha look, da minha maquiagem, enfim, cabelo normal. Coloquei uma corzinha, um delineado, uns olhos. E eu vou assim, com o chinelo. Ignorem a bagunça de fundo. E eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Estamos prontos por aqui. E agora eu vou pra igreja. Então, se quiser, é o último domingo, antes da campa. Eu vou repetir, que eu acho que eu ainda tô assustada com isso. A Amanda não tem nem ideia de mala. Mas... Voltei a assistir, quando eu tô seguindo humor, então... Vou ter que pegar um pouco do canteado da Rory em uma das cenas que eu adoro esse canteado. Minha mãe acabou de fazer a onda, então ficou um pouquinho diferente, mas a inspiração é que vale. Então é isso. Esse delineado deu muito trabalho, não foi igual, mas... Quem tá ligando, não é mesmo? Então, é isso. Simbora. Brasil. 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 Malta, acabei agora o curso de inglês E bom, tô arrumada sim Porque a gente vai agora no aniversário de uma amiga minha É uma surpresa, uma festa sofrida na verdade pra ela E sério, ela agradece muito A energia daquela garota é surreal Então assim, eu já tô atrasada Porque meu curso acabava justamente na hora que A surpresa ia começar, mas enfim Agora a gente tá indo pra lá Eu tô um pouquinho mais armada Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Os donos da festa me autorizaram pra mostrar A galera que vai tá lá também Vai estar no acampamento, então assim Já estamos começando a se esquentar pra acampamento De alguma forma Veja agora, então É isso gente, eu só tô muito animada E eu ainda não fiz a mala Tipo, eu ainda não tirei nem a mala do armário Eu só quero ver como é que eu vou me virar até sexta Porque tipo, até sexta-feira eu tô toda enrolada Mas a gente vai dar um jeito A gente sempre dá E a gente nunca soube aprender Nunca aprendeu a mala mesmo, né Então assim, vamos lá Bom, terça-feira, três e meia da tarde Meu dia hoje foi de exatas Então, não tinha o que se mostrar Literalmente todos os meus tempos hoje foram Ou de química, ou de físico, ou de álgebra, enfim Então é um dia que dá duas cabeças na escola E assim, eu tava dando amor e azeitona No tempo que eu desisti dos estudos Mas eu finalmente decidi arrumar minha mala, né gente? Porque assim, eu tenho apenas Mais três noites pra fazer essa mala E a gente decidiu fazer de última hora Como sempre, mas vai dar certo Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Da minha armação A mala já tá ali atrás Curioso caso da adolescente que não sabe fazer uma mala Só conseguiu fazer isso Isso aqui é meu pijama Aquilo ali eu tenho que experimentar pra ver como é que fica Aquilo ali é da festa E eu não tô achando a parte de cima Isso aqui é caso se sinta frio Alguma roupa organizada Isso aqui é a única roupa que eu consegui pra dia Tipo, real O livro tá ali é porque eu achei Tipo, não vou levar Mas eu achei aqui em casa Nunca li Então, vou dar uma lida Oi, mala, tá bom? Quarta-feira tarde E eu já cheguei da escola Eu tô com roupa de academia Porque eu vou pra inglês E do inglês eu vou direto pra academia E eu já coloquei a roupa Porque senão eu vou ficar com preguiça E não vou pra academia Acontece, a gente tá fazendo o seu fit Mas tá difícil A mala tá ali Eu coloquei só mais duas bolsas hoje Tá difícil Eu tenho Mais de 80 horas Então Tá valendo Ah, e também gravei o episódio hoje da tarde Do podcast Eu vou deixar o link do nosso podcast Aqui embaixo Na descrição Eu falei sobre o melhor dia Das nossas vidas Inspirado na série Mate Da Netflix Parece por aqui E Colocar pro editor Colocar No caso o editor Sou eu mesma Enfim E bom Eu Além do mais Falei Também sobre A melhor viagem que eu já tive Então É isso Vocês podem ir lá também Depois desse vídeo Correrem pra Escutar esse podcast Que eu amei fazer Gente, eu juro Eu amo fazer podcast Pra mim Eu tô conversando com vocês Só não tem resposta Mas a gente tá conversando De alguma forma Então Bom É isso Vamos dar um pouquinho mais Pra vocês No meu dia a dia Hoje Já estamos aqui na recepção Galera ali atrás Vai passar meu vlog, amiga A gente não vai ficar em parte igual Mas Seja o que Deus quiser Vai passar meu Vivo Vai passar meu turno Você já ouve Vai 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 Oi Val, tá bom? Segundo dia aqui e a gente já tomou café, a galera ainda tá terminando, daqui a pouco a gente vai ter culto, vai ter programação. O dia hoje tá um pouco chuvoso, mas nada que vai acabar com a nossa diversão, então a gente acordou hoje bem cedo e, assim, pelo que a gente tá entendendo, o dia vai ser cheio de programação, mesmo com a chuva. A gente tá bem animado, hoje no fim da tarde ainda vai ter festa baiana, então, assim, vou estar mostrando tudo pra vocês, obviamente, a não ser que minha bateria acabe. Então, é isso, vem comigo! Eu continuo com 27 anos de idade, com a mesma exposição, com a mesma vontade de fazer as coisas, tanto pra Deus que só. Bom, agora vai ser a Sunset Party e meu lookzinho bem florido e, depois do culto, a gente veio se divertir um pouco. Teve futebol, não conseguiu fazer um gol, obviamente, mas, além disso, teve piscina e eu consegui escalar até lá em cima. Eu tenho um pouquinho de medo de altura, então, fiquei muito feliz de ter conseguido chegar lá no topo. E, bom, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da festa, então, vamos lá! Muitas vezes, no meio desses momentos, ele só quer te perguntar uma pergunta. Você vai viver também? Você vai viver também? Galera do canal da Amanda, tudo bem com vocês? Meu nome é Bia, eu tô aqui no Acupamento de Revolução, tô junto aqui com a Jéssica Deite, a gente, nessa noite de sábado, foi muito impactado, especificamente, quebrando o grupo da ansiedade, da depressão, então, você que tá assistindo aí, você também pode ser alcançado por isso. Então, abra seu coração, chama o Espírito Santo e confie nele, de fato, entregue o seu coração pra que você possa também viver de uma forma leve, da forma que o Jesus quis, como eu falo, Deus te criou, da forma que o Jesus conquistou na coisa pra você. Então, que você seja muito educada através dos vídeos da Amanda, enquanto você tá aqui no canal, que você receba muita graça, que você receba leveza e leve isso pra outras pessoas também. Bora lá! Gente, se foi dado pra gente, eu não quero que eles estão. Eu não posso mais parar, gente. Eu não quero que eles estão. Gente, tô aqui, ó, com a Amanda, tô passando aqui, ó, pra você se inscrever no canal dela, deixa mais notificações, é assim que fala, amiga? Porque é top demais, tem conteúdo legal toda semana. Toda semana? Deus abençoe a você. Beijão!